Só falando ali, porque parece que é uma coisa que não faz diferença, mas faz, né? Uma empresa, você tem algumas empresas, quatro ou cinco, que são empresas de auditoria, reconhecidas mundialmente, né? E entre elas a Ernest Young, e que elas têm tanta credibilidade, pra usar uma palavra que o presidente usou muito, que não é qualquer empresa que contrata a Ernest Young pra fazer auditoria, e não é qualquer empresa que a Ernest Young aceita fazer auditoria. Tem vezes que a Ernest Young olha e fala, ih cara, não vou nem me meter aqui porque a coisa tá tão complicada que eu não vou nem entrar. Então uma auditoria é você ter plenos poderes pra investigar tudo dentro do clube, e depois você diz o selo, ó, aqui tá bom, aqui tá ruim, aqui tá mais ou menos e tudo. Uma consultoria é você contratar a empresa pra dizer, o que você acha que eu devo fazer, como é que você acha que eu devo tratar aquilo ali, ou não, mas a empresa não... Você monta a carta branca pra ela mexer em tudo, você entrega a ela o que você quer que ela olhe. Você olha e faz o diagnóstico, mas não remete. E ao mesmo tempo, a empresa não te dá o selo dizendo que você tá tendo boas práticas. Porque quando você faz uma auditoria com uma grande empresa de auditoria, ela te dá o selo dizendo, ó, aqui tá tudo funcionando como tem que ser. Quando no balanço aparece que o lucro é X, com o selo da Ernest Young, ou de qualquer outra dessas grandes, ele tá dizendo, é verdade, essa empresa tem, o mercado entende aquilo. Uma consultoria não, ela te diz, ó, acho melhor ir por aqui ou não, o clube pode fazer ou não, mas a empresa não dá o selo para o mercado de que o clube tá tendo boas práticas, ou tá funcionando como as boas práticas de governança do mercado recomenda. Só pra passar aqui pra você informação, o nosso Caio Dini, grande coordenador aqui, ele falou que no finalzinho ele ainda termina falando ali, dando um recado pra imprensa, falando ajudem, o Corinthians, a situação, como é que é, Caio Dini, só pra não cometer nenhum, ajudem a gente, o Corinthians precisa sair dessa situação, vocês têm meu telefone. É isso que ele encerra a coletiva dessa maneira. Eu acho que a palavra mais palavra do Corinthians foi você ter meu telefone. E as palavras estacionamento. E o estacionamento que seria... Cara, de verdade. Só pra passar pra galera também, que hoje, assim, fugiu um pouquinho daquilo que tava programado, né, porque nós não esperávamos, esperávamos uma coletiva longa, é verdade, mas não uma hora e 35 minutos, né. Então, assim, agradecer demais a você que tá participando com a gente, mais de 25 mil pessoas conosco. Quantas? Bateu 25, né, bateu 25. E o likezinho, produção, como é que tamo? Ah, não, a gente tem que dar... Seis mil, uma vergonha, né? Não, a gente tem que dar o like pra eles de aguentarem. E Mauro, eu acho que é muito importante destacar o seguinte, por mais que o presidente Augusto Mello insista em dizer que oito ou sete empresas estão procurando o Corinthians por conta da credibilidade do Corinthians, isso não tem a ver com credibilidade do Corinthians. Isso tem a ver exatamente com a visibilidade que o Corinthians tem, pela enorme torcida que tem, pelo enorme interesse que causa pelos apaixonados e por aqueles que odeiam, e que nós acabamos de reproduzir aqui. É claro que as empresas têm interesse em estampar sua marca no Corinthians, porque, veja só, o nosso programa deixou uma hora e meia, inclusive abrimos mais cedo, por conta do Corinthians. Pelo que é o Esporte Clube Corinthians Paulista, não pela credibilidade que ele passa. Então, assim, são respostas, em muitas ocasiões, maquiadas, que não satisfazem, e em inúmeras oportunidades foram respostas contraditórias. Mais do que isso, a imprensa não tem responsabilidade de ajudar ninguém, a imprensa tem responsabilidade de analisar o que está sendo feito e passar para quem consome o noticiário diário aquilo que está sendo feito, com interpretação em alguns casos, outros mais factuais, mas o que não se pode discutir é, há uma série de contradições nessa entrevista coletiva. Do início ao fim. Do início ao fim. E uma coisa muito séria é confundir credibilidade com o tamanho do clube. Com repercussão. Com repercussão. Não se pode confundir isso. Eu não sei se é um discurso já planejado ou se ele está confundindo. Se ele está confundindo, é muito sério. É muito sério. Ele sabe que não, ele não sabe um monte de coisa. Surpreende a zero pessoas o que foi falado. A gente sabia que não ia abrir nada. É louvável ele ter vindo falar alguma coisa e falou qualquer coisa. Também não muda muito. É fundamental reiterar isso que foi falado pelo Fragoso, pelo ESR. A credibilidade vem a partir de 1º de setembro de 1910. E não de janeiro de 2024. E não da gestão anterior. É todo mundo nesse saco. O pessoal que paga o estacionamento, o pessoal que não paga o estacionamento. E me permitem insistir na questão do estacionamento, que é uma coisa tão bizarra, tão pequena, e que, lamentavelmente, isso pesa sim. Conhecendo algumas dessas pessoas, imagina, isso pesa sim. Até pela pergunta do rapaz lá. Você acha que o Colégio Eleitoral do Corinthians, que eu não sei quanto foi, sei lá, 2 mil pessoas ou menos, ou um pouquinho mais, mas com certeza, menos de 5 mil votos, elegem o presidente do Corinthians, como não é exclusividade do Corinthians. É exclusividade de todos os principais grandes clubes brasileiros. O número de pessoas que votam é ínfimo comparado com o número de pessoas que esse clube consegue movimentar. Ínfimo, ínfimo. E o dinheiro que esse clube tem por conta disso. Exatamente, por conta da paixão das pessoas. Então, assim, cara, a entrevista é muito preocupante com uma série de coisas. E ela responde essa pergunta, né? É. Então, e entre elas... Todo mundo tem futuro. A questão é saber qual. Qual o futuro. E quanto tempo de futuro. E entre elas, sim, a parte que ele diz que pessoas da antiga administração, a chapa renovação e transparência, porque não tem renovação, acho que uns 15 anos atrás, teve renovação 15 anos atrás, teve renovação, depois parou de ter. E transparência nunca teve? Ou praticamente, nos últimos 15 anos, não teve? E é só ver as coisas? O contrato do Carlos Miguel é um contrato de falta de transparência? Pensa só. Pensa comigo. O Hendrick saiu do Brasil por 60 milhões de euros. 60. O contrato do Carlos Miguel, que foi terceiro e depois era segundo reserva do Corinthians, era 50 milhões de euros. Já é uma multa desproporcional. Ah, tudo bem, estou botando para valorizar. Ok, tudo bem. Mas já era uma multa que não tem. Para você ter uma ideia, o Bento, que hoje é titular de seleção brasileira, se prevê que ele saia entre 15 e 20. Mas tudo bem, beleza. Aí você pega, cai de 50 para 4. 4, hoje no futebol mundial, é dinheiro de pinga. 4 milhões de euros hoje é dinheiro de pinga. E ficou. É um contrato herdado do antigo, como o Fragoso falou. Ninguém da atual diretoria mexeu nisso em janeiro, quando deveriam, e está aí. Então assim, a renovação e transparência, que eu repito, não tem renovação aos 15 anos, e nunca teve transparência, ela tem muita culpa, e claro que ela está boicotando. Mas é claro que o Augusto sabia que isso ia acontecer. Ou alguém achava que pessoas da estirpe do André Sanches e companhia iam aceitar perder, iam aceitar deixar o poder ser trocado republicanamente. Republicanamente. Ou ele achava que não, ele achava que todo mundo ia ficar de boa. E assim, pessoa da estirpe de André Sanches ia deixar. Um futebol dinheiro, né? Pera aí, gente. Tem um ponto muito importante aqui também, que eu acho legal citar. Não é nada novidade da administração anterior estar atrapalhando. É zero novidade. O Augusto deveria, o Augusto Melo deveria estar preparado para ele. Porque era sabido que isso ia acontecer, gente. A gente está tratando com o André Sanches. Ele ia aceitar naturalmente assim. E eu falo tranquilo, porque muita gente da imprensa de São Paulo, muita gente adora bater palma para o André Sanches. Tudo que ele faz é visto, é adorado, adorado, adoram para tomar café, para dar entrevista. Nunca cobram, nunca botam André Sanches contra a parede. Nunca botaram. Nunca botaram. Veste, tem um ponto muito importante. Mauro, só para passar para você, que eu acho que é fundamental a gente dizer. O presidente Augusto Melo, ele diz, no começo da entrevista, inclusive eu anotei aqui, anotei vários pontos para a gente falar, dá para fazer, mas um programa de mais umas duas horas. Os opositores, os opositores do Corinthians é que fizeram com que a Vaidebete rescindisse o contrato. Vamos lá. Quem ativou a cláusula de rescisão contratual por corrupção foi a Vaidebete. Foi a Vaidebete que acionou esta cláusula. Não foi um opositor que pegou a caneta da Vaidebete e acionou. Um contrato, acionando essa cláusula, de um contrato que foi colocado ali, e segundo a Vaidebete ou um descumprimento. Então assim, beleza, a questão de que ele pode colocar o nosso contra eles, que é algo muito tradicional em qualquer setor de política, seja no futebol ou fora, a gente conhece. É um modo desoperante padrão de quem está na situação dentro de um poder, seja Estado, governo, o que for. Agora, é muito importante colocar o seguinte, não é culpa dos opositores a Vaidebete ter rescindido o contrato. Quem assinou a rescisão acionando uma cláusula do contrato foi a Vaidebete, pô. E só rapidinho sobre a oposição e situação, que o grande problema no futebol brasileiro é para ficar no futebol, para não dizer na vida, inclusive em uma reunião de síndico, que é terrível também. e consegue ser mais chata que isso que a gente acabou de ver, mas a gente tinha que mostrar. O problema não é a oposição, é a oposição da situação, ou como disse o presidente Vargas, às vezes os traíras, os traidores. É que você está, os opositores, era gente do grupo dele, era gente que, segundo ele, era só política, porque agora vai ser técnica, a partir dessa segunda-feira vai ser técnica, então era só política e vai continuar sendo política. Agora vai ser a caneta dele. É a caneta dele. Ou seja, ele disse que é o democrata, mas é a caneta dele que vai mandar. Então, assim, precisa ver qual é a marca da caneta. Agora eu vou morrer pela minha caneta, mas nada eu vou assinar sem passar pelos outros. Aí fica um negócio... Rapidinho. E tem que passar, claro, e tem que passar pelo jurídico, pelo compliance, pelo secretário-geral, que é o Vinícius Cascone, enfim. Ele falou várias vezes, depois deixou de falar, as coisas que acontecem. Assim, o resumo, ele falou um monte, não mostrou nada, mas pelo menos falou que é louvável e ponto final. A crise vai continuar. A credibilidade do Esporte Clube Corinthians Paulista não é dessa gestão, também não era da outra e não era do outro grupo político, um novo grupo, um velho grupo de velhacos que se formam, enfim. Mas enfim, em termos práticos, vai melhorar muito a situação do Corinthians? Não. Que devem ter outras conversas, é evidente que existem, normais, mas apesar desta direção, apesar da gestão anterior, o pessoal vai bancar, o Corinthians vai. Só que a cada vez que acontece isso e essa própria coletiva mostrou, é que fica mais difícil fazer qualquer coisa fora e dentro de campo. Tem alguns pontos ali que são muito preocupantes. Quando ele diz, não, impeachment não tem nenhuma chance. Não é ele que define isso? É, ele fala isso. Ao mesmo tempo ele diz, agora acabou a política. E aí, é muita ingenuidade, porque o impeachment, sobretudo, e sobretudo no Brasil, e sobretudo não só no futebol, fora, ele é uma decisão política. Então você fala assim, é, então você fala assim, ah, agora não tem mais política, agora é só na coisa, beleza. E o impeachment? Não, mas o impeachment é uma decisão política. Outra, ele falou a frase, no caixa não tem um real. Ele falou essa frase. E ao mesmo tempo prometeu que na janela, o Corinthians vai ser ativo, vai ter novidades na janela para fortalecer o time. E na metade da entrevista ele fala que não vai vender ninguém, porque tem que fazer um time forte, com muito tempo. Uma continuidade. 15 minutos depois? Ele já disse que aceita vender o Wesley pelo preço certo. E tem um ponto ali que passou batido, e eu acho que aí precisa ser muito marcado a culpa do Augusto que ele não falou, que ele não assumiu. Ele assumiu, ele disse que a culpa dele era confiar em pessoas erradas, basicamente foi isso. Ele não falou. Ele disse, a Ernest Young nos orientou a botar no orçamento classificações até as oitavas de final de Copa do Brasil e de Sul-Americano. O Corinthians já está nas oitavas da Copa do Brasil e já... Não sei, já teve sorteio? Não, né? Vai ter aí. Ah, não tem, porque os gaúchos ainda precisam jogar. E já está nas oitavas da Sul-Americana. Perfeito? Então, o planejamento era cumprir a meta indo às oitavas de final. E no início do ano, ele e a gestão dele estavam prometendo acabar com a farra de outros clubes. Então, olha que maluquice. Não seria muito melhor, não seria muito melhor chegar com o pé no chão em janeiro e falar assim, olha, a situação do clube é, como ele falou hoje, a situação financeira do clube hoje é gravíssima. Então, quero a torcida junto comigo, quero com os corintianos junto comigo, quero isso aqui. Esse ano vai ser um ano difícil, nós estamos botando como meta chegar às oitavas de final, o que vier pra frente vai ser lucro, como outros clubes fizeram. O Cruzeiro acabou de fazer o passar com a safra de... O Cruzeiro tá fazendo isso, o Ronaldo bateu muito nessa tecla, o Flamengo fez lá atrás, o Palmeiras fez lá atrás. Então, assim, era fazer isso, não escolheram falar, enganar a torcida ou vender ilusão pra torcida. Não, acabou a farra desse, acabou a farra daquele, o Corinthians vai voltar a brigar, o Corinthians vai... Não vai! Não é de moda. Não é, tanto é que a empresa de consultoria botou coloca a meta aqui, oitavas de final. É, mas aí questões financeiras. Claro, porque ali era uma coisa razoável. Real. E o que foi vendido foi, acabou a farra, é isso, é aquilo. Então, assim, isso, isso, essa postura de vender ilusão pra torcida, uma torcida que tá esperando título, que não ganhou título desde 2019, vender ilusão pra torcida em janeiro foi um erro dessa gestão. Eles deveriam ter sido o pé no chão, só que o dirigente quer ser, ainda mais de um clube como o Corinthians, ele vai chegar e vai, como é que é? Então quer dizer que oitava de final, então a gente não vai ganhar? Faltou isso, faltou isso pro Augusto. Além de confiar nas pessoas que ele diz que confiou em pessoas erradas, faltou você ser pé no chão. Gente, a situação é grave, a situação é difícil. Oi? Maior eu, eu acho que esse é um maior erro. Eu acho que esse é um maior erro. E tem um ponto, assim, que eu acho que, claro, não se questiona o tamanho do equívoco que foi feito no contrato do Carlos Miguel. Ponto. Que é da gestão anterior. É, que é da gestão anterior. Agora, a gente também precisa olhar com carinho pro seguinte. E o do Mano, tá? Que custou 13 milhões. Ou custará, né? Também. Eu não sei se o Corinthians já pagou. Mas ou custou, ou custará, dito pelo Augusto na live do Cruz, né? Isso. Custará 13 milhões de reais no Corinthians. Só que assim, o leite derramado, a gente não pode ficar chorando, a gente precisa tentar resolver. E havia formas pra se resolver isso, né? Existiam formas pra se resolver isso. Quando a gente olha pro contrato do Carlos Miguel, o cara pegou, se ele mandou lá na Copinha pegar o contrato de todos os jogadores da Copinha, fatalmente ele poderia pegar o contrato também de todos os profissionais e falar, ué, temos um baita problema aqui. E aí, várias soluções poderiam ter sido tomadas. Chama o empresário, fala, ó meu amigo, a gestão anterior fez isso, mas eu quero mudar. Não, mas é que o meu goleiro pode sair a qualquer momento e tal. Então tá bom, eu preciso conversar com você dizendo o seguinte, é um ativo do clube que eu preciso proteger. O Donnelli tá preparado, gente? O Donnelli tá pronto? O Donnelli pode participar bem do jogo? Então, gente, vamos preparar o Donnelli, porque eu não posso ficar expondo esse goleiro aqui, que é uma joia, que tem um valor altíssimo, tem um valor altíssimo, mas que tem um contrato que vai prejudicar o clube se ele ficar aparecendo como solução. Então, prepara o Donnelli aí, porque a multa do Donnelli é boa, a multa do Carlos Miguel não, o Carlos Miguel não vai jogar, não tem como. Gente, isso é praxe em vários clubes, isso é praxe em vários clubes, vários jogadores que estão com questões contratuais a se resolver, eles ficam de lado, eles não são relacionados, enquanto não se resolver essa questão. Então, dava pra ter resolvido dessa forma. O Cássio, a mesma coisa, poxa, mas o Cássio foi de surpresa. Cara, fizemos de tudo, tal, tal, tal. Já tinha que ter resolvido o ponto do Carlos Miguel antes, isso é fato. Mas no fundo, no fundo, é aquela história, a vontade do jogador e tal. Cara, era preciso pagar uma multa recisória pro Cássio sair se não fosse de forma amigável. Certo? Certo. Era preciso pagar essa multa recisória. E o Corinthians fez os seus negócios de... Viu que o Carlos Miguel não vai durar e o Donnelli não tá preparado? Cássio, desculpa, ou paga a multa recisória pra mostrar que eu não podia fazer absolutamente nada, ou eu não posso te liberar porque eu tô com um problema do tamanho do amacaxi enorme aqui na mão. E não tem jeito, cara, eu não posso te liberar. vai esperar até o final do ano porque se eu te liberar, o Carlos Miguel vai embora no meio do ano porque eu não consegui resolver a multa, é desejo dele ir embora, tem clube já sondando e eu vou ficar com o terceiro goleiro pro meio da temporada, cara. Eu não posso te liberar. Fala com o Cruzeiro, beleza, eu preciso proteger o Corinthians, você é meu ídolo, eu sou torcedor do Corinthians, mas eu preciso proteger o Corinthians. Eu preciso proteger o Corinthians. Eu não posso fazer acordo pra te liberar. Eu não tenho o meu segundo goleiro. Mas eu devo uma grana monstro pra você. Enfim. É isso. É isso.